Bom dia, na paz de Cristo! Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos, capítulo 23, versículo 4. Vamos orar, né? Cada um tem o seu momento sombrio. Cada um tem na sua vida o seu momento de vale, momento de dor, de sofrimento. Quem nunca teve um vale? Quem que passou e está passando pelo vale da sombra da morte? É verdade. Mas o segredo é o que diz Davi, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos orar? Senhor, gracioso amigo Pai, estamos aqui mais uma vez, nessa manhã, te louvar, Senhor, pelo sono que o Senhor tem nos dado, Pai. Te louvar por tua filha, por teu filho, que junto comigo estão orando, Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez falarmos contigo, Senhor. e nesse versículo que Davi declara sobre o vale, Pai. Nesse versículo, Davi fala sobre o vale que ele passou, está passando, mas uma coisa é certa aqui. Davi declara do nisso, dizendo que o Senhor é o seu pastor. Ele não tem falta de nada, Senhor. Assim como Davi, Pai, sabemos que tu és o nosso pastor, meu Deus. Não vamos ter falta da alegria, mas também, vez em quando, vem a tristeza. Sabemos que vem a saúde, mas também, vez em quando, vem a doença, Senhor. Vez em quando, vem o inimigo, mas o importante é que nós temos amigo, temos, às vezes, vem a dor, Pai. Mas, acima de tudo, Deus, vem a graça, a paz, que tornou em meu caos, em meus momentos bons ou momentos ruins que passamos, mas temos o Senhor como pastor. É ti que nós te confiamos para que haja essa confiança no teu filho, que haja essa confiança na tua filha, que nunca me abri mão na certeza que tem o eterno Deus, o Senhor, como o pastor. Tu és o nosso pastor. O mais difícil se vale que tua filha, filho, vim acreditar que não estão sozinhos, o Senhor. E, meu irmão, esse vale o sobrio, o Senhor está aí cuidando, não nos está deixando só, não estamos sozinhos. Obrigado, Pai. Temos certeza que não estamos só. O eterno Deus, o Senhor, eterno, gracioso amigo, está com tua filha, está com teu filho. Obrigado, Pai, pelo dia agradável que vamos ter. no nome bom, no nome gracioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória. Começa agora diretamente nos estúdios da E.P.A. Produções o programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Comunicando Fernando Aires, seu amigo de hoje e sempre. Vinde, pois, e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 18. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e vida bondade, nesse momento, Senhor, estamos iniciando mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Abençoe a cada ouvinte, a cada rádio ouvinte que vai ficar conosco até às 10 da manhã e que também vai compartilhar com muito prazer o nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Toma a frente desse programa, abençoe a cada ouvinte, a cada rádio ouvinte que vai ouvir belíssimos louvoros, e que também vai ouvir também belíssimas mensagens da palavra de Deus. Vem estar por causa de nós, derramando sobre nós a tua santa medita luz, é o que todos já te pedimos e agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive, que reina para todos sempre, amém e graças a Deus. meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que chegamos até você para mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você, nesta manhã gloriosa de quinta-feira de de 3 de junho de 2021. Este é o dia que fez o Senhor, por isso, regozijemos-nos e nos alegremos sempre no Senhor. Para nós, é um motivo de muita alegria, estamos chegando do meu lar para o celular, para juntos iniciarmos mais um programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Vamos agora destacar o que nós teremos no nosso programa de hoje, meus amados e queridos irmãos. No bloco 1, no quadro Saudade e Interidade, vamos recordar cinco belíssimos louvores que marcaram a época e que matam também a minha e a sua vida em nome de Jesus. Também teremos a mensagem bíblica com nosso amigo Roberto Naves Amorim, que vai trazer uma breve reflexão para todos nós nesta manhã. Também teremos a mensagem de aniversário e o louvor de parabéns parabenizando os aniversários antes do dia. Também teremos a nossa segunda mensagem bíblica com nosso querido pastor Ezequiel Celare, que ele vai trazer para nós uma palavra poderosa da parte de Deus para mim e para a sua vida. Também no bloco 2, no quadro Minha Vida, meu ministério, estaremos contando em primeira mão a biografia e o início de ministério da cantora João Rara, meus amados e queridos irmãos. Também teremos a terceira e última mensagem bíblica com o nosso amigo Raimundo Lima, o Raimundinho lá de Joca de Jericoacoara. E também no terceiro e último bloco, no quadro Salmos Bíblicos Narrados, você vai recordar três salmos da Bíblia que você lembra e você recorda muito bem. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir agora porque está entrando no ar do meu lar para o celular, mais um programa Melodias Inesquecíveis trazendo passado de presente para você. Enquanto isso, vamos chegando povo de Deus, vamos chegando e compartilhando o povo de Deus porque compartilhar também é evangelizar, compartilhe o que é bom, compartilhe a FA Produções. Deixa Deus te usar, meu amado irmão e minha amada irmã. Muito bem, queridos, agora oito horas mais seis minutinhos, vamos agora para o quadro Saudade não tem idade de hoje aqui no nosso programa. Saudade não tem idade onde você vai recordar o passado de presente que marcou a sua vida. Muito bem, queridos, agora oito horas mais seis minutinhos, você agora está no quadro Saudade não tem idade onde vamos recordar cinco belíssimas canções que marcaram época e que marcam também a minha e a sua vida em nome de Jesus. Vamos agora ouvir o primeiro louvor de hoje com o cantor Cícero Nogueira interpretando a canção Deus tem um plano. Vamos de louvor e voltamos já já com muito mais para você. agora oito e sete. Agora oito e sete. oito e sete. A cada rio não importa não importa onde for seguirei meu Senhor sobre terra e o mar onde Deus mandar Deus enumera cada grande areia e as ondas pois o seu filho a entregou por mim não importa onde for seguirei meu Senhor sobre terra e o mar onde Deus mandar irei Olha aí o Marquinhos já ligadinho aqui conosco bom dia pra você Marquinhos e bom que muitos pedidos pra você Marquinhos um grande abraço pra você Marquinhos e também padrina também em seu querer tem muito paz na vida e bênçãos que jamais vos errei Embora venham mortais e tristezas Meu amigo grande comunicador Davi Pereira da Rádio Odeia FM um grande abraço pra você meu amigo Davi Pereira Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida em nome de Jesus Deus entregou a Deus pois o seu filho a entregou por mim não importa onde for seguirei meu Senhor sobre terra e o mar onde Deus mandar irei oito horas mais onze minutinhos povo de Deus você acabou de ouvir esta belíssima canção Deus tem plano com o cantor Cícero Nogueira abrindo já de início aqui o quadro de saudade não tem idade de hoje olha aí quem já chegou já chegou chegando e compartilhando é ele o diretor e coordenador geral da FA o diretor e coordenador geral da Web Rádio Rocha Eterna o irmão Wilter Rocha bom dia na paz de Cristo irmão Wilter aí compartilhando para a glória de Deus nosso programa Melodias Inesquecíveis trazendo passado de francês pra você irmão Wilter muito bem queridos eu quero aqui mandar as primeiras saudações a todos vocês que sempre estão ligadinhos aqui conosco eu quero mandar um abraço todo especial na paz de Cristo também para toda a família da cantora João Rara lá de Manaus no Amazonas um abraço para toda toda a parentela da cantora João Rara que Deus continue os abençoando ricamente e poderosamente em nome de Jesus eu quero aqui também mandar um abraço todo especial também para a minha querida cantora Ilza Cardoso bom dia na paz de Cristo minha querida cantora Ilza Cardoso que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente em sua vida em nome de Jesus e também quero mandar um abraço todo especial também para para vamos ver aqui para o pastor Batista e toda a sua membresia lá de Itatira um abraço para você pastor Batista e para toda a sua membresia que Deus continue abençoando ricamente poderosamente em nome de Jesus eu quero aqui também mandar um abraço todo especial também para o meu grande amigo Neemias Luz e a sua amada Camila Almeida bom dia para vocês meus queridos Neemias Luz e Camila Almeida que Deus continue os abençoando ricamente e poderosamente em nome de Jesus eu quero aqui também mandar um abraço todo especial também para para minha querida cantora de Leia do Canto um abraço para você minha querida cantora de Leia do Canto que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida em nome de Jesus Como os irmãos puderam perceber aqui, nós estamos aqui com a viúva do saudoso deputado Carlos Apolinário, é sim, com esse velhíssimo LP, mudança radical da nossa querida Dalva Apolinário, meus amados e queridos irmãos, abrilhantando ainda mais aqui os nossos vídeos da FA Produções. Muito bem, queridos, agora 8 horas mais 3 minutinhos, vamos agora sim ouvir o próximo louvor de hoje com a cantora Magali, interpretando a canção Te Seguirei. Vamos de louvor e voltamos já já com muito mais pra você. Enquanto isso, vai compartilhando o povo de Deus e ficando conosco até as 10 da manhã. Fugir, tempestade, tu és rocha minha. Surge, vem da val, tu és meu sustento Parece naufragar meu barco em alto mar Jesus, meu salvador, tu me guias Te seguirei, te seguirei, te seguirei, Senhor, te adorarei, te adorarei, Senhor, e cantarei com grande amor, pois só em ti há salvação. Muito bem, queridos, agora 8 horas mais 15 minutinhos. Você acabou de ouvir essa belíssima canção com a pastora Magali. Então, para terminar essa belíssima canção, te seguirei, meus amados e queridos. Vamos aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Vamos agora dar sequência com mais saudações a todos vocês que sempre estão ligadinhos aqui conosco aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Eu quero aqui mandar um abraço todo especial na paz de Cristo também para o meu querido cantor Pedro César, um abraço para você meu querido cantor Pedro César e a sua amada esposa Irmã Isabel, que Deus continue os abençoando ricamente e poderosamente as suas vidas em nome de Jesus. Eu quero aqui também mandar um abraço todo especial na paz de Cristo também para o meu querido Paulo Carvalho, lá de Recife. Um abraço para você meu querido Paulo Carvalho, que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente em nome de Jesus. Eu quero aqui também mandar um abraço todo especial também para o meu querido irmão Marcos Reigo, que se encontra em Recife, sempre mandando as belíssimas reflexões do dia. Que Deus continue te abençoando ricamente, meu querido irmão Marcos Reigo de Recife. E falando em Recife, eu quero aqui também mandar um abraço todo especial também para o meu querido e grande comunicador Marcelo Silva. Um abraço para você meu querido Marcelo Silva, que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente em nome de Jesus. De Recife, eu quero chegar até as Ilhas Muanã, nas Ilhas Muanã, claro que tem sim, a nossa querida cantora Lídia Diniz. Um abraço para você minha querida cantora Lídia Diniz. Logo, logo estaremos divulgando os louvores da Lídia Diniz aqui em nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você e também, claro, em toda a nossa programação da FA Produções. Um abraço para você minha querida cantora Lídia Diniz, das Ilhas Muanã. Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente em nome de Jesus. Daqui a pouquinho mandaremos mais saudações a todos vocês que sempre estão ligadinhos aqui conosco em nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. E agora vamos ouvir agora a nossa querida cantora paraibana, Terezinha Ribeiro, interpretando a canção Espada Cortante, também gravada pela Chile Cavalhais em 1994. Vamos de louvor e voltamos já já com muito mais para você. Quando isso, vai compartilhando o povo de Deus e ficando conosco até as 10 da manhã. Vamos de louvor e voltamos já já. Agora, oi, oi, oi. Agora, oi, oi, oi. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, oi, 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 oi. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, oi, 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 oi. Ele é o Senhor, oi, 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 oi. Será que no céu vai haver egoísmo? Não, não, não vai, não, vai, não. Será que o rico vai predominar? Será que de novo vai matar meu Cristo? Não, não, não vai, não vai não Porque dessa vez ele vem pra ficar Espada contante descendo do céu É o poder e o santo que rasgou o véu É Jesus Cristo, Filho de Deus Ele é o Senhor, Ele é o Senhor O Deus de louvar Ele é o Senhor, Ele é o Senhor O Deus de louvar Amigo, você tem que decidir Se quer ir pro céu ou ficar aqui Jesus está voltando Deixa essa vida e vem para nós O caminho certo é Jesus O grande salvador Espada contante descendo do céu Olha aí a nossa querida amiga Tereza Cristina Dona Tetê Um abraço pra senhora Dona Tetê Um grande abraço pra você e uma ótima pré-sexta pra você E olha aí o nosso querido e amado irmão José Souza da Igreja Jardim União Bom dia com as bênçãos do Senhor sobre sua vida, meu amado irmão Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Ele é o Senhor Ele é o Senhor O Deus Jeová Muito bem queridos, agora 8 horas mais 22 minutinhos Você acabou de ouvir essa belíssima canção Com a nossa querida cantora paraibana Terezinha Ribeiro Interpretando essa belíssima canção Também gravada pela Shirley Cavalhais Essa canção Espada Cortante, meus amados e queridos irmãos Muito bem, meus amados e queridos irmãos Eu quero aqui mandar um abraço todo especial para toda a membresia da Igreja Jardim União Sempre na ativa aqui da nossa programação na FIA Próxima Um abraço com as bênçãos de Deus sobre a vida de cada membro De cada membresia da Igreja Jardim União E é claro, também quero mandar um abraço todo especial também na paz de Cristo também Para o meu amado irmão José Souza, que já está ligadinho conosco Bom dia, meu amado irmão José Souza Que Deus continue te abençando ricamente E poderosamente a sua vida, meu amado irmão Em nome de Jesus Muito bem, queridos do Jardim União Eu vou chegar até ao Bom Jardim No Bom Jardim, claro que tem sim O nosso querido irmão Isaac Ferreira Isaac Ferreira Isaac Ferreira que tem a sua web rádio Sim, a web rádio Nossa Esperança Um abraço para você, meu querido irmão Isaac Ferreira E também para sua esposa, a irmã Adélia Que Deus continue os abençoando ricamente e poderosamente em nome de Jesus No Bom Jardim, eu quero chegar até Eu quero chegar até mais adiante Até a residência da dupla Luísa Lacerda e Messias Nascimento Bom dia para vocês Na paz de Cristo, meus queridos Luísa Lacerda e Messias Nascimento Que Deus continue os abençoando ricamente e poderosamente em nome de Jesus Da residência da dupla Luísa Lacerda e Messias Nascimento Eu quero chegar até o Piauí Até o Piauí tem o nosso querido irmão Vieira Santiago Bom dia na paz de Cristo, meu querido irmão Vieira Santiago Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente em nome de Jesus Também do Piauí, eu quero chegar até a residência do irmão Eduardo Nascimento E também da sua digníssima esposa, a irmã Ellen Mara Da Igreja Conjunto Ceará Bom dia com as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês Meus queridos irmãos Eduardo Nascimento E também a sua digníssima esposa, a irmã Ellen Mara Que Deus continue os abençoando ricamente e poderosamente em nome de Jesus Daqui a pouquinho mandaremos mais saudações a todos vocês que sempre estão ligadinhos aqui conosco em nosso programa Agora 8 horas mais 24 minutinhos Vamos agora para o penúltimo louvor da sequência Que desta feita quem vai cantar para nós é a nossa querida cantora Dayna Zarens Interpretando essa belíssima melodia que tem por título Ele é digno Vamos de louvor e voltamos já já com muito mais para você Agora 8 minutos e 5 Deus é digno Deus é digno Ele é digno, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor, eternamente, Ele se pintou, de seu corpo, seu amor, Ele é digno de louvor, eternamente, Ele é digno de louvor, eternamente, poderoso é o Senhor, Nosso guia e consolador Esperança salvador Ele é digno, Ele é digno Ele é digno de louvor, da louvor Ele é digno de louvor, eternamente Ele vive no louvor, de seu corpo o amor Da louvor, toda terra, da louvor do coração Ele é digno de louvor, da louvor Ele é digno de louvor Da louvor, da louvor Da louvor Da louvor, da louvor E olha aí quem já está ligadinho aqui conosco É a Rádio Sul e Sara Web Obrigado por estarem acompanhando aqui o nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente Um abraço para toda a equipe que faz esta web rádio Que é a Rádio Sul e Sara Web Um abraço para todos vocês aí da Rádio Sul e Sara Web Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês Acompanhando aqui conosco aqui o nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você Muito bem queridos, vamos agora aqui mandar as últimas A pastora Fraina e também ao pastês Ezequiel Celari Bom dia na paz de Cristo Pastês Ezequiel Celari e também a pastora A pastora Fraina Celari Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente Em nome de Jesus Também eu quero chegar até Santo André Até Santo André Tem sim o nosso querido missionário Davi Silva Bom dia na paz de Cristo Meu querido missionário Davi Silva E Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente a sua vida Em nome de Jesus E a última salvação que eu quero mandar aqui É para o meu querido irmão Ronaldo Ribeiro Lá de VH em Minas Gerais Bom dia na paz de Cristo Meu querido irmão Ronaldo Ribeiro Que Deus continue te abençoando ricamente e poderosamente Em nome de Jesus Muito bem Saudações já mandadas a todos vocês E agora vamos para o último louvor de hoje Com a dupla Gêmeos de Cristo Interpretando a canção Confissão do Lento Vamos com o último louvor de hoje Em seguida iremos para a primeira mensagem bíblica Com nosso amigo Roberto Naves Amorim Vamos de louvor e voltamos já já Com isso vai compartilhando o povo de Deus Agora oito e meia Eu sou o lenhador que cortou o madeiro para o filho de Deus Alguém me perguntou Vou contar com tristeza o que aconteceu Eu escute, peguei o machado Eu estava chorando, sentindo a dor Daquele ser inocente Que estava somente pregando o amor O madeiro caiu, o estrondo Fez a mata inteira, revoltada, tremer Eu vi o calvário gemendo Naquele momento eu queria morrer Foi um trabalho forçado pelo comandante do governador Eu tinha um prazo marcado Porque um carrasco ao meu lado ficou É o triste passado É lembrar é ruim Mas aquele cruzeiro por Cristo levado Foi feito por mim Contemplei o cenário Contestado Contestado chorei O madeiro lavrado Com nossos pecados Fui eu quem lavrei Ali pude ver a maldade Da humanidade Bem perto de mim Pensando eu me perguntei Por que Cristo iria sofrer tanto assim Ficou um cruzeiro pesado Tentei levantá-lo Mas não consegui Mas sendo chicoteado O mestre amado Levou até o fim A cruz que eu fiz foi cruel Preste bem atenção O que eu vou lhe dizer Pra Jesus foi um muro de troféu Quem devia levar Era eu e você De longe eu vi o martírio Do mestre querido Nosso salvador Levando uma cruz maldita Que foi construída Por mim, lei a dor É um triste passado Relembrar é ruim Mas aquele cruzeiro Por Cristo levado Foi feito por mim Contemplei o cenário Contestado chorei O madeiro lavrado Com nossos pecados Foi eu quem lavrei E agora vamos meditar um pouco Na palavra de Deus No quadro Mensagem Bíblica Onde Deus vai falar Profundamente ao seu coração Ouça agora A mensagem bíblica desta manhã Bom dia Deus no desânimo As lutas nos desanimam O que fazer É preciso mudar o foco É preciso tirar o foco Do problema E colocá-lo em Deus Por quê? Porque ele promete O seu poder E a sua presença Em sua vida Davi diante de suas lutas E problemas Afirmou no Salmo 23 4 Eu não temerei mal Eu não temerei mal algum Porque tu estás comigo Jesus em suas últimas 12 horas Fez uma escolha Ele escolheu não centrar em si mesmo Não parar sua vida Não se amedrontar E não ceder ao desânimo Ele ignorou completamente o desespero Ele decidiu fazer a vontade do pai E confiar nele Ele sabia que não estaria sozinho Em seu sofrimento Jesus poderia ter chamado Por mais de 10 mil anjos A seu favor Ou ainda Poderia antes ter treinado Seus discípulos A fazerem uso das armas Ao invés disso Ele confiou plenamente em Deus Para protegê-lo E orientá-lo Assim No meio de suas lutas Não ceda ao desânimo Confie na proteção E orientação de Deus Todos passaremos por momentos Duros e difíceis na vida Mas a grande diferença É a certeza E a convicção Da presença de Deus Quando as lutas Lhe tentarem ao desânimo Vá para a pessoa certa Vá para Jesus Sabiamente Alan Redpath afirmou Todo desânimo Nos é permitido Para que através dele Possamos nos lançar Aos pés do Salvador Jesus sabe bem O que é a dor e o sofrimento Só ele pode lhe orientar E capacitar A enfrentar o desânimo Ele é a luz que você precisa No meio da mais densa Escuridão da sua vida Ele é o bom pastor Que lhe guiará Por isso Entregue tudo a ele Confie nele Siga adiante Oremos Querido Deus E glorioso Pai Ao Senhor Toda honra E toda glória Porque o Senhor Sabe As nossas lutas Sabe Porque o Senhor Jesus Se tornou um homem E ele sabe O que é o sofrimento Ele sabe O que é o desânimo Ele sabe tudo Mas nós precisamos Saber lidar Com o desânimo E precisamos tirar o foco Do problema E concentrar no Senhor Porque se assim o fizermos Como Davi fez Como o Senhor Jesus fez Na certeza De que a tua presença Está conosco Podemos enfrentar Qualquer problema Qualquer luta Possamos confiar Possamos confiar No Senhor Possamos confiar Na tua proteção Na orientação Que a tua palavra Nos dá Dá-nos graça De termos essa certeza E convicção Da tua presença Possamos orar mais Porque É verdade Quando o problema Chega O desânimo Chega Oportunidade tremenda Para nos lançarmos Ao Senhor Obrigado Porque o Senhor É o bom pastor Podemos nos entregar A ti Confiar no Senhor E seguir Adiante Essa é a minha oração No nome de Jesus Amém Tenha Um bom Dia Muito bem queridos Agora 8 horas Mais 39 minutinhos Você acabou de ouvir Esta belíssima Mensagem bíblica Com nosso amigo Roberto Naves Amorim Ele trouxe uma palavra Poderosa da parte de Deus Para mim Para a sua vida Nesta manhã Eu quero aqui Neste instante Mandar Um Mandar a minha saudação Ao meu querido Presbítero Jair Ramos Que deu aqui Uma curtida Aqui Em nossa Live Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo Passagem de presente Para você Bom dia Na paz de Cristo Meu querido Presbítero Jair Ramos De Cavaleiro 2 Vai compartilhando Meu Presbítero Jair Ramos Em nome de Jesus Muito bem queridos E chegou aquele momento Que você tanto aguarda Aqui no nosso programa Que é o momento De parabenizar Os aniversariantes Do dia Meus amados E queridos irmãos E os aniversariantes Do dia Hoje Dia 3 De junho De 2021 São esses Que eu vou ensinar Para você A partir de agora Que são os meus queridos Adilmar Avila Adilmar Avila Que faz parte Do Avilas Brothers Um abraço Para você Meu querido Irmão Adilmar Avila E parabéns Que Deus continue Te abençoando E poderosamente A sua vida Em nome de Jesus Também Quem está completando O ano hoje Também É o meu querido cantor Carlos Alberto De Caruaru Em Pernambuco Meus parabéns Meu querido Cantor Carlos Alberto Que Deus Que Deus continue Que Deus continue Te abençoando E poderosamente Em nome de Jesus E para a meditação Dos aniversários De hoje Eu deixo O Salmo 116 A partir dos versículos Do 12 Até o 13 Vamos agora Ouvir Esta simples Mensagem de aniversário De louvor de parabéns Em seguida Iremos para A segunda mensagem Bíblica Com nosso querido Pastor Ezequiel Celário Meus amados E queridos irmãos Vamos ouvir Esta mensagem De aniversário De parabéns Em seguida Iremos para A segunda mensagem Bíblica Com o pastor Ezequiel Celário Voltamos já já Hoje eu tenho Muito para dizer Por isso Não vou fazer rodeios Quero logo Te dar os parabéns Feliz aniversário Você é uma das melhores Pessoas que eu conheço E eu te conheço Há muito tempo Assim como conheço Outras pessoas Mas não é de hoje Que venha observando Que você tem se revelado Um ser humano admirável Você é uma pessoa Sincera Inteligente Bom papo E tem sempre Uma atenção especial Com os amigos A sua volta Perceba a admiração Que todos tem por você Mas também Com tantas qualidades Quem não ficaria impressionado Fico realmente orgulhoso Por ter você Fazendo parte Da minha vida E sinceramente Espero ser seu amigo Por toda a minha vida Pois é Alguém um dia disse Que a amizade É um presente Cujo valor Só pode ser calculado Pelo coração Então Não há nada Que possa pagar O valor Da nossa amizade Obrigado Por tudo Que você representa Para mim Feliz aniversário A nossa amizade Música Aceite meus parabéns Nesta data querida Deus te cumpras de pensão Com muitos anos de vida Com muitas felicidades Assim tu possas andar Neste mundo de tantas maldades Jesus possa te abençoar Parabéns, parabéns E no santo altar Te protejas também Com as bênçãos do celestial Por meio desta canção Quero te congratular Aceite de coração É tudo que posso ofertar Não há presente melhor Porque o amor de Jesus Neste teu aniversário Tu sejas cobertos de luz Parabéns, parabéns E no santo altar Te protejas também Com as bênçãos do celestial Vamos chegando Vamos chegando Povo de Deus Ficando conosco até as dez da manhã Vai compartilhando Povo de Deus Por meio desta canção Quero te congratular Aceite de coração É tudo que posso acertar Não há presente melhor Do que o amor de Jesus Neste teu aniversário Tu sejas cobertos de luz Parabéns, parabéns Deus te guarde no santo altar Te protejas também Com as bênçãos do celestial E agora vamos meditar um pouco Na palavra de Deus No quadro Mensagem Bíblica Onde Deus vai falar profundamente Ao seu coração Ouça agora A mensagem bíblica desta manhã A outro dia Meus queridos irmãos Queridos amigos Querida família A bênção e a graça do Senhor Jesus Seja com todos Que este seja mais um dia Que o Senhor nos concede Para revelarmos A sua bênção E a sua grandeza É difícil às vezes Em momentos De turbulência De dificuldade Bom dia na parte do Cristo Minha querida cantora Laís Moura De Herculande em São Paulo Deus abençoe a sua vida Minha querida em nome de Jesus A Bíblia diz que Abraão creu E esperou Contra a esperança Para que se tornasse Pai de muitas nações As vezes nós também Estamos como Abraão Neste tempo Não enxergando Não vendo A luz que necessitamos Porém A palavra do Senhor Diz que Abraão creu Como vendo o invisível Sem desfalecer na fé Reconhecendo que Seu corpo físico Perdera A vitalidade De outrora Já contava Ele com Quase cem anos De idade E também A sua Sara Não tinha O vigor Do passado Mas Deus Havia lhe feito Uma promessa E eu dirijo Neste momento Esta palavra A todos nós Que recebemos Uma promessa De Deus E a promessa De Deus Ela Continua de pé Ainda que Nós possamos ver Que os dias são maus Que os momentos São difíceis Mas olhando Para Jesus O autor E consumador Da nossa fé Nós podemos Receber A vitória Desejada E cumprir O propósito Traçado por Deus Para a nossa vida Diz a palavra Do Senhor Que todas as coisas Cooperam Juntamente Para o bem Daqueles que amam A Deus E são chamados Por seu propósito Então nós cremos Que o propósito De Deus A nosso respeito Está firme E das palavras Do Senhor Das promessas De Deus Dirigidas a nós Neste tempo Através da Bíblia Sagrada Nenhuma palavra Cairá Por terra Tudo aquilo Que nós Recebemos de Deus Como promessa Se cumprirá Ainda que nós Não entendamos Este tempo Que nós Estamos vivendo É momento De olharmos Para Jesus O autor E consumador Da nossa fé Crendo que dele Vem a nossa esperança Ele é a nossa esperança Ele é a nossa vida E nós Podemos Dizer com certeza Ainda não entendendo Situações que vivemos Momentos que atravessamos E coisas que estão acontecendo Nós sabemos Que o propósito De Deus Permanece firme A nosso respeito E toda boa dádiva Diz a palavra de Deus Todo dom perfeito Vem do alto Descendo do Pai das luzes Em quem não há mudança E nem sombra de variação Deus não muda Deus permanece fiel Ainda que nós Pecarmos Deus é o mesmo Ele permanece fiel A fidelidade De Deus Não depende Do nosso querer Do nosso fazer Do nosso agir Deus é imutável Então Deus Está olhando Para nós E com certeza A mão do Senhor Está estendida Para salvar Para abençoar Para dar-nos A esperança E a força Que necessitamos Para o dia mau Coloquemos a nossa vida E a nossa fé E a nossa disposição Para servir ao Senhor Confiando não em homens Mas confiando em Deus Ele é o nosso Porto Ele é a nossa Âncora Nele está A âncora da alma Que pode Nos levar Ao lugar seguro Ao porto desejado Que Deus Abençoe a cada um De nós Que nós tenhamos Em nosso coração A referência E a esperança Que tiveram Nossos pais Servindo E glorificando Ao Senhor A mesma referência Que teve Abraão Crendo Que Deus Poderia levantar Das cinzas O seu Isaac Oferecendo a Deus Desta maneira Seja o seu melhor Oremos ao Senhor Neste momento Crendo Que a benção De Deus Está Sobre nós E que das palavras Do Senhor Ditas A nós Nenhuma Cairá Por terra Este é O desejo Do nosso coração É o desejo Do coração De Deus Para a vida De cada pessoa Que está Neste momento Nos ouvindo Para a vida De cada um Dos nossos familiares Nós sempre oramos Aqui com o Freyna E nesta noite Fazemos esta oração Específica Em favor Da família Que a benção De Deus E a misericórdia Do Senhor Esteja Sobre todos nós Oremos a Deus Pai querido Nós agradecemos Pelas tuas palavras Sabendo que a esperança Da nossa fé Ela não é morta Ela é viva E nessa esperança Viva Nós estamos Clamando a ti Em nome de Jesus Declarando o Senhor Um tempo de Refrigério De descanso De vitória Sobre a nossa vida Sobre a nossa família Que a mão do Senhor Esteja Estendida Que o olhar de Deus Não falte Para aquele que está Necessitado Que este momento Alcance O momento de Deus E que o momento De Deus Para nós Seja Este tempo De vitória Que nós estamos Buscando E desejando De todo O nosso coração Senhor Onde está aquele Que está Enfermo Que está Necessitado A tua mão Pode se estender Neste momento Como sempre O Senhor Tem feito Para salvar Para abençoar E o Senhor Também pode curar Senhor Onde nós Não podemos chegar Com as nossas mãos Onde os nossos pés Não alcançam O caminhão Seguramente A mão do Senhor Está estendida Para abençoar Para fortalecer E para garantir A vitória Em nome de Jesus Nós pedimos agora Senhor Pelos missionários Os pastores Evangelistas Aqueles que Com o verdadeiro coração Fazem a tua obra Levando a palavra Aos que sofrem E aos que estão Necessitados Nós pedimos Que a benção Do Senhor Esteja com eles Não faltando Pão Não faltando Alimento Não faltando O Senhor A provisão diária E a saúde Deus Tu és o mesmo Tu és aquele Que salva Tu és aquele Que cura Tu és aquele Que batiza Com o Espírito Santo Prepara e leva Para o céu Senhor Nossa esperança Está em ti E crendo Senhor Na esperança Gloriosa Da tua vinda Nós declaramos Que seremos Fortalecidos Pela presença Do teu Espírito Santo Dá-nos um dia Abençoado Onde mais uma vez Nós sintamos A tua glória A tua presença E a tua unção Para a glória De Deus Pai Senhor Nós louvamos O teu nome E declaramos Que os nossos Projetos E os planos Que fazemos Eles estão Entregados Na mão de Deus O Senhor Cumprirá Em nós O seu propósito Para a glória De Deus Pai Jesus Em teu nome Nós oramos E por isso Clamamos E também Agradecemos Pelas bênçãos Recebidas E os benefícios Alcançados Em nome De Jesus Amém Tenham todos Um domingo De bênção Um domingo De paz Amém Amanheceu nos meus pampas Amém Vejo o sol Mas de onde vem Mais de onde vem O meu vigor Pra cantar De onde vem Vem lá do alto Do reino Da luz Aonde mora Jesus As vezes o vento Minua nu Assobiando noitão Mas também tem Tem o sol Mas também tem o sol Quente Quando aproxego O verão Quanto vivente Aperreia Com dor no seu coração Dobra os feleiros Se a perreia A quebranta O coração Mas de onde vem Mas de onde vem O meu vigor Pra cantar De onde vem Vem lá do alto O reino da luz Lá onde mora Jesus Mas de onde vem Mas de onde vem O meu vigor Pra cantar De onde vem Vem lá do alto Do reino Da luz Aonde mora Jesus Muito bem Queridos Agora falta um minutinho Para as nove da manhã Você acabou de ouvir A segunda reflexão bíblica Com o nosso Querido pastor E na sequência Você ouviu Com a nossa Querida cantora Rosane Lima De Dom Pedrito No Rio Grande do Sul A canção Mas de onde vem Letra e música Claro Da nossa Querida cantora Rosemir Alves Um abraço pra você Minha querida cantora Rosemir Alves Que Deus continue Te abençoando ricamente Poderosamente A sua vida Em nome de Jesus Muito bem Queridos Agora Oito horas Mais 59 minutos Em ponto Vamos agora Para um rápido Intervalo comercial E na volta A gente volta Com o quadro Minha Vida Meu Ministério Onde estaremos contando Em primeira mão A biografia E o início De ministério Da cantora John Hara Meus amados E queridos Vamos para um Breve intervalo comercial E voltamos já já Com muito mais Pra você Enquanto isso Vai compartilhando O povo de Deus Um time com branco intenso Água sanitária E sabão em barra É perfeito Para limpeza pesada Já para limpeza delicada Chama o amaciante Concentrado E o lava roupas líquido Não importa o tipo De limpeza Pode comprar conosco Produtos de limpeza Joao O melhor que há Para o seu dia a dia A Oi Quer mudar sua relação Com o celular E foi ouvir Quem mais importa Você Jogo ilimitado 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 Gente é isso né É tudo ilimitado É tudo mais simples É só na Oi Você está ouvindo FA Produções Direto de Fortaleza Capital do Ceará FA Produções Apresentação e direção Fernando Aquiles Levando ao mundo A palavra de Deus FA Produções Muito bem queridos Agora 9 horas Mais um minutinho Estamos de volta Com o nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Para você Para você que chegou Depois da nossa apresentação No nosso programa Melodias Inesquecíveis Seja muito bem vindo Mais uma vez Aqui Conosco Aqui No nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Para você E para você que vai chegando Nesse momento Se possível for Meu querido Minha querida Vai compartilhando Para a glória de Deus Nosso programa Melodias Inesquecíveis Trazendo passado de presente Para você Lembrando aos irmãos Que amanhã A nossa edição especial Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Vai ser toda dedicada Em homenagem Ao saudoso cantor Oséas Corteiro Que nos deixou Esse ano Meus amados e queridos irmãos Você não pode perder Meu querido Minha querida Amanhã Nós vamos começar Um pouquinho Nós vamos começar Um pouquinho mais Um pouquinho mais cedo Nós vamos começar Às nove Nós vamos começar Às nove e trinta e cinco E vamos até Às dez e trinta e cinco Povo de Deus Vamos começar Às nove e trinta e cinco Da manhã A nossa edição especial Do nosso programa Melodias Inesquecíveis Em homenagem É um saudoso Cantor Oséas Corteiro E vamos até Às dez e trinta e cinco Da manhã E é claro Que eu contarei Com a sua companhia Em nome de Jesus Muito bem queridos Agora nove horas Mais dois minutinhos Vamos agora Para o quadro Minha Vida Meu Ministério Onde estaremos Contando Em primeira mão A biografia E o início de Ministério Da cantora João Hara Meus amados E queridos A partir de agora Aqui no quadro Minha Vida Meu Ministério O Mano Arisnato Já chegou Já Bem na hora Que vamos iniciar O quadro Minha Vida Meu Ministério Seja bem-vindo Meu querido Cadeira Cativa Da nossa programação FA Produções E obrigado Pelo Pelo elogio De Golden Boy Da música Sacra Evangélica Deus abençoe ainda mais Sua vida E Tome 5 Meu querido Irmão Arisnato Vamos agora Para o quadro Minha Vida Meu Ministério Muito bem queridos Você agora está No quadro Minha Vida Meu Ministério Onde estaremos Contando em primeira mão A biografia E o início de ministério Da cantora Manauense Lá de Manaus No Amazonas Nossa querida cantora João Rara Meus amados e queridos Muito bem queridos A cantora João Rara Começou seu início de ministério De louvor Em 1982 Quando o cantor Luiz de Carvalho Apresentou ao público Evangelico A cantora João Rara Seu primeiro LP Solo Meus amados e queridos Que tem por título Lindo Amanhecer Que foi o seu carro-chefe Na época Em 1982 Meus amados e queridos Irmãos Na qual você lembra Muito bem Desta época Que foi o dia de lançamento Do LP Lindo Amanhecer Lindo Amanhecer Da cantora João Rara Vamos ouvir esse velhíssimo louvor Lindo Amanhecer Na voz da cantora João Rara E voltaremos já Dando continuidade Com o quadro Minha Vida Meu Ministério Para você que vai chegando Nesse momento Vai compartilhando Meu querido e minha querida Em nome de Jesus Vamos ouvir esse louvor Lindo Amanhecer Qual que é a turma João Rara E voltamos já Com muito mais Para você Lindo Amanhecer É maravilhoso ver O amanhecer surgir O riro canto Os passareiros Louvando ao criador E assim percebo Quão grande é o meu Deus Quantas coisas fez por mim E assim percebo Quão grande é o meu Deus Quantas coisas fez por mim Olha aí o meu querido Meu querido missionário Davi Silva Já está ligadinho conosco Bom dia Natal de Cristo Meu querido missionário Davi Silva Vai compartilhando Meu querido missionário Davi Silva Nosso programa Melodias Inesquecíveis Traz o seu passado E o seu passado de presente Traz o seu passado de presente Para você É maravilhoso ver o meu Deus É maravilhoso ver o amanhecer surgir É maravilhoso ver o amanhecer Agora 9 horas mais 7 minutinhos Você acabou de ouvir esta belíssima canção Na voz da cantora John Hara Do seu primeiro LP solo Linda Amanhecer de 1982 Meus amados e queridos moços Em 1983 A gravadora Bom Pastor Juntamente com o produtor musical E meu amigo Elias de Carvalho Eles resolveram colocar Juntamente para a cantora John Hara Fazer a sua sessão de fotos Esses belíssimos cursos de pelúcia Grandes Para ela fazer a sua sessão de fotos Para o seu segundo disco Que tem por título Dia Maravilhoso Meus amados e queridos moços Na qual vocês estão ouvindo aí Como fundo musical Esta belíssima coletânea de corinhos Que ela gravou na época em 1983 E lembrando também que Ela gravou também um hino da harpa Conhecido por todos Que é o hino Guarda o Contato E também ela gravou também O clássico O clássico gravado Pela cantora Sandrinha Vamos Todos Amar de 89 E também ela gravou Também a canção No Egito Escravo Foi Que é o mesmo playback Que o Luiz de Carvalho gravou Na época Em 1983 Meus amados e queridos moços E em 83 A gravadora Bom Pastor Ela lança Ela produz seu segundo LP Dia Maravilhoso Onde neste LP Se encontra a cantora John Hara Perto de lindos ursos de pelúcia Bem grandes Na capa Na qual você lembra E você recorda muito bem Vamos ouvir agora A canção Titulada Dia Maravilhoso Na voz da nossa querida cantora John Hara Lá de Manaus No Amazonas Vamos Com esse belíssimo louvor E voltamos já Com muito mais pra você Fica conosco Até as 10 da manhã Meu querido Meu querido Em nome de Jesus Pelas manhãs Descem os raios de sol Na terra E o passarinho A murmurar Sua canção Este tiboso Peito Que encerra Doce alegria No coração Pelas manhãs Passarinhos Bailam pra lá E pra cá Anunciando mais um novo dia Um novo dia Que glória será Anunciando mais um novo dia Um novo dia Que glória será Quando essa aurora Descer a terra Eu quero estar A entoar Minha canção Ao meu Jesus Que brindo O lar das luzes Rebrilhará Rebrilhará O meu coração Nesta manhã Passarinhos Em coro vão entoar Que Cristo vem Nas alturas Maravilhoso Que dia será Que Cristo vem Que Cristo vem Nas alturas Maravilhoso Que dia será Que Cristo vem 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 Muito bem queridos Agora 9 horas Mais 11 minutinhos Você ouviu a canção Intitulada Dia Maravilhoso Na voz da nossa querida Cantora John Hara Meus amados E queridos meus Em 1983 Depois de ela Haver lançado Seu segundo disco Dia Maravilhoso Pela gravadora Bom Pastor Em 1984 Ela lança Seu terceiro disco Por título Novo Dia Que foi bastante Produzido na época Pela gravadora Bom Pastor E também Produzido pelo Produtor musical E meu amigo Elias de Carvalho Meus amados E queridos meus Pra vocês Que ainda não conhecem Ainda o Elias de Carvalho O Elias de Carvalho Ele é o filho Do saudoso Cantor E Pastor Luiz de Carvalho Meus amados E queridos meus Vamos agora ouvir Essa belíssima canção Que tem por título Que tem por título Novo Dia Vamos de louvor E voltamos já Com muito mais pra você Enquanto isso Vai compartilhando O povo de Deus E ficando conosco Até às 10 da manhã Vai amanhecer De um novo dia Vem que o som raiar Seu esplendor Vem nos campos Cantam os passarinhos Exaltando Deus O seu Criador Lindo 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 É o amanhecer E tão grande Oh Deus É este o teu poder Canto Eu te agradeço assim Pela paz Que tu tens Dado a mim Você que não tem Esta alegria Te cantar Com flores Ao Senhor Vem aprender Com os passarinhos Agradecer O dia Que chegou Lindo 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 É o amanhecer E tão grande Oh Deus É este o teu poder Canto Eu te agradeço Assim Pela paz Que tu tens Dado a mim Pela paz Que tu tens Dado a mim Muito bem queridos Agora 9 horas Mais 15 minutinhos Você acabou de ouvir Esta belíssima canção Que tem por título Novo Dia Que fez parte Do seu terceiro LP Da cantora John Hara Meus amados E queridos No ano seguinte Em 1985 A cantora John Hara Começou Agora com sua voz Mais firme E potente Louvando E agradecendo O nome do Senhor Ela lança Mais um LP Também Pela gravadora Bom Pastor Meus amados E queridos Que tem Que tem por título Doce Amanhã Na qual você vai ouvir A primeira faixa Do lado A Do LP Doce Amanhã Na voz Da nossa querida cantora John Hara Meus amados E queridos Vamos Com esse belíssimo louvor E voltamos já Agora nove e dezesseis Parei pra pensar Na vida que eu vivia Meu coração confuso De nada compreendia Andei pelo mundo Verte e não me achava Minha alma no pecado Presa se encontrava Presa se encontrava Ai coração feliz Ai coração feliz No flores vou cantar Falar Falar que Jesus Vem pra me salvar Adorei pro meu coração E Jesus Agora soube Louvores com calor Fala que Jesus Vem pra me salvar Agora soube Agora soube Louvores com calor E Jesus Vem pra me salvar Vem pra me salvar Vem pra me salvar Muito bem queridos, agora 9 horas mais 19 minutinhos, você acabou de ouvir Esta belíssima faixa Do lado A, do LP Doce Amanhã O seguinte Em 1987 Meu amados e queridos Ela lança Ela lança Fechando assim Seus lançamentos em LP Seus lançamentos em LP O nome maior Se vai Se vai O nome O nome O nome maior Se faz 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 morto está, morto está, o nome é Jesus, da audição aos rios, palavras aos mudos e para mais, raiar a vida, de quem morto está. Muito bem queridos, agora 9 horas mais 24 minutinhos, você acabou de ouvir esta última canção com a cantora John Hara do seu último LP solo que ela lançou na época em 1989, meus amados e queridos meus, atualmente a cantora John Hara, ela está morando em Manaus, no estado do Amazonas e continua cantando sim para a glória de Deus e continua a mesma voz de sempre desde quando ela lançou seu primeiro LP solo em 1982 que teve por título Lindo Amanhecer e também a mesma está se recuperando graças a Deus de um pequeno problema em sua garganta meus amados e queridos irmãos. Muito bem queridos, e assim foi mais um quadro Minha Vida, Meu Ministério de hoje, onde contamos a biografia e o início do ministério da cantora John Hara, meus amados e queridos irmãos. Nosso próximo quadro Minha Vida, Meu Ministério da semana que vem aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo passado de presente para você. Estaremos contando a biografia e o início do ministério da cantora paraibana Terezinha Ribeiro, meus amados e queridos irmãos. Você não pode perder, meu querido, minha querida, no próximo quadro Minha Vida, Meu Ministério, estaremos contando a biografia e o início do ministério da cantora Terezinha Ribeiro, meus amados e queridos irmãos. E esse foi mais um quadro Minha Vida, Meu Ministério, onde contamos a biografia e o início do ministério da cantora John Hara, aqui no nosso programa Melodias Inesquecíveis, trazendo o passado de presente para você. Muito bem, queridos. E agora vamos ouvir mais um louvor abençoado que vai edificar ainda mais a minha e a sua vida com o nosso querido cantor Josafá Souza, interpretando essa belíssima canção, Ele Me Viu. Vamos de louvor e voltamos já já. Cuidando de ovelhas Vem, Leta, entre os matagás Venceu o leão e o urso Para defender o que era pai Sem aparência, estatura e formosura Mas Ele me viu Meus irmãos se amam a jeito Ele é de estatura Sem mar de altura Abinadab, carabe rei De repente eu ouço entre os matagás Alguém chamar meu nome Me dizendo enquanto você não chegar em casa Ninguém comi E ao chegar recebi a unção E uma força sobrenatural em mim surgiu Alguém pensou que eu ia morrer entre os matagás Mas ele me viu, ele me viu Eu tinha tudo para não ser nada Eu tinha tudo para ser esquecido Eu tinha tudo para ser rejeitado Eu tinha tudo para ser excluído Mas ele me viu, ele me viu Ele me viu E quando ele vê Não pergunta quanto tempo você estudou Posso pra ele, não importa se é leigo ou doutor Ele escolhe, está escolhido É dele o querer Ele ainda vai na favela, na prisão, na roça, na cidade E escolhe o menor sem perguntar em nada Pode se alegrar Porque ele viu você Ele viu você Ele viu você agora a sua vez Ele viu você sem ninguém te indicar Ele viu você sem você dar um nome Ele viu você sem a filanda Ele viu você, então recebe o seu Ele viu você que os teus irmãos E agora tem que ser alegre como é Ele viu você que os teus irmãos E se além dessa equipe Eu tinha tudo pra ser esquecido, eu tinha tudo pra ser rejeitado, eu tinha tudo pra ser excluído Mas ele me viu, ele me viu, ele me viu E quando ele vê, eu pergunto quanto tempo você estudou Posso pra ele, não importa se é leigo, eu tô como ele escolhe, está escolhido É dele o querer, ele ainda vai na favela, na prisão, na roça, na cidade E escolhe o negócio e perguntar idade, pode se alegrar porque ele viu você Ele viu você, agora é sua vez, ele viu você sem ninguém te indicar Ele viu você sem você dar um nome, ele viu você sem a filanda Ele viu você, então recebe o santo, ele viu você entre os teus irmãos Eu te amare, exalte e receba a correr, porque ele viu você Ele viu você, ele viu você Ele viu você